Salve, salve rapaziada, Didier Ruiva aqui diretamente do NB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2. Estamos recebendo diretamente do interior de São Paulo, MC Bruninho, é da ZL ou do ZL? Da ZL. Da hora. O Bruninho tá com a cara de cansado, hein, mano? Hoje ele sofreu aí, Bruninho. Da hora, mano. Legal. Qual que é a tua cidade? Pirassununga. Pirassununga fica perto de onde? Pirassununga fica perto de... Pirassununga fica perto... É perto de Porto Ferreira, Arara, Slemi, Campinas. Ah, legal. Conheço Campinas. 019 lá? Isso, 019. 019. Quero mandar um abraço pra todo mundo do 019 aí, ó. Vamos tá lançando MC Bruninho da ZL, ele que faz o funk consciente. Tem uma música legal. Essa música aí, é... O Tempo Passou... Qual que é o nome dela? O nome dela é Tempo. Tempo. Você conta a história de um cara que saiu da sociedade, tava se arrependendo. Conta de um arrependimento. É, fala de um cara que... De um amigo, né, velho? Um amigo que acabou sendo privado aí por causa das coisas que fez, né? Por causa das suas atitudes, mano. E... Como é quase irmão, mexe com a gente, né? Então... É que os caras, às vezes, que acham que irmão é só do sangue. Às vezes, tem irmão de coração, né? Irmão não é só irmão de sangue, não. Tem irmão de coração, irmão. Que a gente cresce junto. Aqueles que são verdadeiros com nós. Que nós levamos pro coração. Como se fosse mais... Aí você fez essa música e se dedicou pra ele? Foi pra ele. Foi pra... Pra mostrar que... 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 Que cadeia não é lugar de... Qualquer ser humano, né? É, cadeia não é lugar de ser humano, não. Que o ser humano tem direito a uma outra chance, né? Se ele se arrepender, né? Quando a gente se encontra privado, bate saudade, bate um monte de coisa, né, velho? É muito sofrimento, é... Muita coisa, se encontrar trancado, privado dos amigos do mundo, não é muito... Não é muito satisfatório pra nós, né? Você já foi preso ou não? Não. Seu amigo foi... Você fez a música pra ele. Legal. O nome da música é o Tempo. Tempo. Gostei. A música que a gente vai estar lançando no Spotify, Google Play, Disney, Tunes, todas as plataformas digitais. E a gente vai estar lançando também no Facebook e no canal do Gerru e o Funk. Já se inscreve aí, certo, rapaz? Vocês vão gostar. É o Funk Consciente. A gente vai estar lançando duas músicas do Broda aí no Spotify também. O pessoal de Pedração nunca vai curtir. Em breve. É, família. É, em breve. Em breve. Da hora. Bruninho, qual foi o MC mais que te inspirou no Funk, que você curte mais, assim, que te inspirou? O MC que me inspirou mesmo, assim, que me deu a iniciativa, assim, que eu escutei falar caralho, é foda demais. Foi o Cadu. Pode crer. Você falou disso, Cadu. Já desde que você chegou aqui no Zé, você falou bem. Alô, Cadu. Ó, vamos estar lançando aí, Bruninho da ZL. Ó, Bruninho, a câmera é tua. Pode agradecer quem você quiser aí. Já faz o convite pra rapaziada aí, que logo mais vai ter tua música aí nas plataformas aí. Aí, rapaziada. Logo mais, tendo a música a minha, eu quero agradecer todo mundo que me apoiou aí, que os meninos que estavam aqui comigo hoje, que foi quem mais me apoiou. Foi mais de 200 quilômetros pra chegar aqui, né? Foi mais de 200 quilômetros. Foi mó correria. E é isso aí. A gente não pode desistir. Tamo na luta aí e um dia chega. Um dia vai chegar o dia, né? Da hora. Vocês vão gostar bastante. É surpresa. Vamos estar lançando a música pra vocês do Bruninho da ZL, com a produção exclusiva de DJ Ruivo. Aguardem aí, daquele jeito. Falou? Valeu, Pirá Sulunga. Valeu, Interno de São Paulo. 019 é tudo nosso. Bruninho da ZL, DJ Ruivo. Terror dos Maldinhos. Valeu, família. Boa!